Bom, gente, então hoje nós continuamos aí com Intimidade Virtual, o nosso capítulo 9 do livro, basicamente a parte do conteúdo do livro ali já discutiu na aula anterior, acho que já discutimos a parte das ideias contidas também no texto do Maquena, o Maquena foi um dos autores que me inspirou, escreviu esse capítulo lá para trás, de qualquer forma, vou dar uma resumida aqui nas ideias desse autor aqui, o que ele percebia lá em 1995, é que em 1995 nós não tínhamos nenhuma das nossas ferramentas de internet que nós usamos hoje no dia a dia, o Google, o Google é de 99, a maior parte das empresas de comércio eletrônico, eles são de 2003, 2004, 2005, então estamos falando aqui de alguém que estava escrevendo sobre internet num tempo em que a internet não tinha nenhum buscador de qualidade, aliás ontem parece que o Google anunciou a extinção do buscador com a cara que ele tem hoje, essa cara, no formato que a gente está, quem está acostumado a usar, o próprio buscador do Google já vai também virar uma ferramenta de inteligência artificial, então nós temos que ver o que vai ser fazer busca a partir de agora, mas de novo, esse texto aqui, Real Time Marketing, foi escrito num momento em que nem buscador, parece que não tinha buscador, os buscadores que existiam na época eram buscadores que acabavam sendo, digamos assim, a lógica de busca deles era uma lógica baseada em categorias que eram criadas por seres humanos, então tinha seres humanos lá montando isso aí, Yahoo, o Yahoo é anterior ao Google, o Yahoo, tinha alguns outros, Excite, Hasta la Vista, tinha uns buscadores muito diferentes, e ele foi capaz já de perceber, então o Regis McKenna, que as nossas tecnologias de informação seriam capazes de mudar em muita forma como as empresas se relacionavam com os clientes, essa possibilidade de conexão eletrônica entre os clientes e os sistemas das empresas permitiriam que as empresas criassem um diálogo constante com seus clientes, um diálogo dos seus sistemas com os clientes. desde essa época que estava muito claro que esse diálogo não era entre clientes e funcionários da empresa, era entre clientes e os sistemas da empresa que buscariam tratar esses clientes com base na informação disponível de uma forma, entre aspas, personalizada, que é o que a gente chama cliente de tratamento customizado. Então, clientes de um banco, quando eles acessam pela internet, seja uma tela grande ou seja no celular, o extrato da sua conta, pode parecer que não é isso, mas de fato é um serviço muito personalizado, entre aspas. Aquela tela está sendo criada só para aquele cliente que se refere aos gastos daquele cliente, as receitas daquele cliente, quer dizer, as entradas e saídas na conta daquele cliente, é como se fosse um relatório feito especificamente para ele naquele momento que ele está precisando do relatório. Mas isso só pode ser feito, claro, se nós tivermos sistemas eletrônicos, sistemas de informação capazes de lidar com milhares ou milhões de clientes em paralelo e de uma forma que cada um deles seja tratado de forma individual. O McKenna percebia um potencial enorme de conhecimento do cliente sendo obtido pelas empresas a partir dessa interação, desse diálogo entre os clientes e os sistemas da empresa, porque qualquer ação do cliente podia ser mapeada e rastreada, de modo que a empresa pudesse fazer algum sentido, inclusive para indicar quais seriam os passos seguintes da própria interação entre o cliente e o sistema da empresa. A gente toma isso aí como sendo algo que acontece hoje naturalmente, mas a gente tem que entender que realmente é um processo que teve que ser construído. Até hoje nós ainda temos muita dificuldade em sair do modelo que o McKenna chamava de Broadcasting, e que eu lembro que vocês salientaram na aula anterior lá, o modelo em que a empresa anuncia algo e os clientes todos recebem o impacto daquele anúncio. Substituir esse modelo de Broadcasting para um modelo de diálogo, em que a mensagem acontece diferente com cada cliente. E por acontecer diferente com cada cliente, é possível que a empresa passe, os sistemas da empresa passe a conhecer melhor cada um daqueles clientes, de modo a atendê-los de uma forma individual. É o melhor dos mundos aqui do ponto de vista da empresa é conseguir tratar cada cliente com dados individualizados com relação a ele, que permitem atendê-lo nas suas necessidades e desejos específicos, sem que isso afete a lógica tradicional da linha de produção, de atender um cliente atrás do outro, ou da produção em massa, de atender todos os clientes exatamente da mesma forma. O exemplo que eu, talvez, mais real que eu trouxe para vocês aqui foi até a construção daquela tabela que eu fiz para cada um de vocês aí, com as notas de vocês, o Kahoot até o momento, que embora cada um de vocês tenha recebido uma tabela que foi feita individualmente para você, essas tabelas foram construídas a partir do processo de customização e não de personalização, ou seja, eu construí um template de tabela e indiquei para o software de onde puxar a informação para ser incluída em cada um daqueles campos da tabela, de modo que cada um fosse tratado de forma individual. A ideia da construção do diálogo seria, se isso aqui fosse uma relação de empresa com clientes, a gente podia ainda fazer com que na hora que vocês retornassem aquele e-mail, essa informação entrasse de novo no sistema, fosse tratada pelo sistema e a gente tivesse lá uma indicação de o cliente viu, aceitou, é aquilo mesmo, ou o cliente está questionando alguma coisa ali. Essa parte, no meu relacionamento com vocês aqui, eu já fiz absolutamente de uma forma não automatizada, porque não tenho essa condição de automatização, mas grandes empresas que têm milhares ou milhões de clientes, até aí começam a fazer já automatizações, pelo menos de triagem, na hora que você quer entrar em contato de novo com a empresa, ela já diz, bom, mas qual que é, sobre o que que é, e daí depende como vai sendo, vai direcionando, vai filtrando para quem que vai cada informação, tá? Bom, isso nós fizemos ainda na aula anterior, hoje eu queria me concentrar mais nesse artigo aqui da Éboli e Dib, né, que tratam de coprodução e outras formas de envolvimento do cliente, no caso da camiseteria, tá? Então, criação coletiva na web 2.0, um estudo de caso em uma empresa brasileira de crowdsourcing. Primeira coisa que eu queria saber aqui é se vocês já tinham ouvido falar em crowdsourcing. não? Isso aqui vai ser uma daquelas coisas que agora vocês vão começar a ouvir todo dia, tá? Porque, tá, não vou ouvir falar, mas de repente agora vocês vão ver como o mundo é dominado pelo crowdsourcing em muitas esferas, às vezes o crowdsourcing usando termos um pouco distintos, basicamente o que crowdsourcing significa é você transferir para as massas, né, pode ser massas de clientes ou massas de usuários da internet, alguma atribuição que antes você realizava internamente na empresa, tá? Na camiseteria tem vários, realiza aqui vários tipos de crowdsourcing distintos, aí quando eu estava dando aula agora para a turma do primeiro período, a gente foi discutindo vários desses diferentes tipos de crowdsourcing, chegou a três ou quatro ali. E aí na sequência eu falei, puxa, mas é provável que tenha outros que a gente não esteja lembrando aqui, não esteja pensando. O termo crowds tem sido acompanhado de várias, vários, não sei se são exatamente sufixos, várias outras palavras ali de complemento, então tem crowdsourcing, tem crowdfunding, tem crowds evaluation, tem crowds testing, tem uma série de formas de envolver o cliente ou multidões, né, ou massas de pessoas para fazer aquilo que de outra forma seria feito internamente na empresa, tá? E aí como nós encontramos algumas delas, aí nós chegamos depois, eu fui lá no chat de AVT, até guardei aqui a minha consulta ao chat de AVT, que eu fui perguntar para ele lá que outras formas de crowdsourcing, outros termos eram utilizados para falar de tipos específicos de crowdsourcing, o crowdsourcing é mais genérico, tá? O crowdsourcing fala em terceirizar para as multidões, source significa buscar um fornecedor externo, tá? Sourcing, dentro de empresas aí, essas empresas agora, mesmo brasileiras que tem esse modismo de ter seus departamentos, departamentos com nomes em inglês, vocês vão ver lá que é provável que elas tenham um departamento de sourcing, quando você vai ver, é o departamento de compras, tá? O departamento que faz, busca fornecedores externos para produtos ou serviços de que a empresa precisa, né? Mas crowdsourcing, então, é buscar na multidão, buscar na internet, buscar fora da empresa, fornecimento de várias coisas, mas o que eu estou buscando fora da empresa? Quem é que me dá um exemplo de, no caso aqui da camiseteria, de uma busca de, fora da empresa por, pela realização de um trabalho? Não sei se está certo, mas seria, tipo, ver o que, por exemplo, está em moda, que os clientes querem comprar? Mas a camiseteria faz isso? Daniel? Ah, não, entendi. É, estou falando da camiseteria, o que ela faz? O Caio está com a mão levantada, vai lá, Caio. Bem, ela, a camiseteria, no caso, não faz nem o design das camisetas, ela deixa para a comunidade fazer, isso já é alguma coisa. Isso, essa terceirização, digamos assim, do desenvolvimento do desenho é uma forma de crowdsourcing, né? Está transferindo para alguém de fora da organização um trabalho que antes, ou que teria que ser feito por alguém ainda na empresa, quer dizer, a empresa teria que contratar desenhistas para fazer o desenho das tampas das camisas. Ao invés de fazer isso, eles pensaram, que tal se a gente pedir para as multidões da internet mandarem desenhos, as sugestões deles? Provavelmente tem vantagens e desvantagens nisso, né? Talvez as mais óbvias vantagens de fazer o trabalho internamente na empresa é que você tem um controle mais absoluto. Você contrata lá alguns desenhistas que você sabe que são todos talentosos, você vai pagar pelo trabalho deles, óbvio. E quanto mais talento eles tiverem, quanto mais distintos do resto do mundo, mais diferenciados forem, mais caro vai ser o trabalho deles, eu imagino. Mas você pode ter controle, você já pode até dizer, olha, a gente aqui, as nossas temáticas preferidas são essas ou aquelas, nós, como, de repente, como donos da empresa, podemos definir uma linha principal de ação, podemos definir, inclusive, o ritmo com que a gente quer que sejam produzidos os desenhos, e você diz, olha, você tem que fazer aí, sei lá, dois desenhos por dia, não sei o que é razoável aí, tá? Quanto tempo demora para fazer um desenho, uma camiseta, mas donos de uma empresa que faz isso, teriam uma certa noção do que é razoável até para definir isso, né? Então, essa é uma vantagem. As desvantagens também são fáceis da gente pensar, pelo menos algumas delas, né? Eu posso dizer assim, olha, mas se eu ficar amarrado nessa minha equipe interna, eu fico preso ao que eles conseguem pensar, né? E eles só vão conseguir pensar dentro da caixinha, dentro da caixinha deles, dentro da forma deles pensarem. Não vão surgir ideias novas, diferentes, né? Então, esse já seria um problema, tá? Esse é o problema que as empresas enfrentam. Empresas têm lá suas equipes de pesquisa e desenvolvimento que já estão acostumadas com determinado, com a própria cultura da empresa, com as coisas que a empresa gosta, com o que o chefe gosta, né? É gente que foi treinada em determinadas tecnologias. Isso tudo faz com que o resultado que elas conseguem produzir sejam muito alinhados a essas características já pré-definidas. que, de novo, permite controle, previsibilidade, mas ao mesmo tempo, o que pode ser uma virtude, mas ao mesmo tempo também causa justamente esse problema. Essa previsibilidade pode ser problemática, porque o previsível é sempre igual, né? E se eu quiser ter novidade, camisetas, talvez eu queira ter estampas diferentes toda vez. Então, percebam que tem um espaço interessante aqui para a gente fazer o que os gringos lá, tem um professor ali de Berkeley, que é o nome de Henrique não ajuda, né? Mas é Henry Chesbo, ele cunhou o termo Open Innovation, inovação aberta. Já ouviram falar em inovação aberta? nesse termo, não, inovação aberta é a inovação que acontece dentro das empresas é uma inovação fechadinha dentro do departamento de desenvolvimento, a inovação aberta é aquela que eu digo para o mundo, olha, estou com um problema aqui vocês querem me ajudar a resolver? E aí cada um vai dar a sua ideia e vão surgir ideias maravilhosas, outras horrorosas mas a grande vantagem é que como está todo mundo dando pitaco e dando pitaco muitas vezes de graça na internet eu posso depois pegar as melhores ideias e selecionar entre elas aquelas que de fato vão resolver o meu problema, então muitas empresas hoje, não é que elas estejam abdicando de ter um departamento interno de pesquisa e desenvolvimento, mas elas também não abrem mão de buscar fora da empresa um pouco de ar fresco, de ideias diferentes então essa camiseteria de certa forma vai atrás de ar fresco ao sugerir que os seus próprios clientes ou clientes em potencial sejam os desenhistas das suas camisas então tem um primeiro pro outsourcing que acontece aí é envolver os clientes ou clientes em potencial no na 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 confecção dos desenhos que vão estampar aquelas camisas depois fora o Gustavo está colocando ali alguma coisa deixa eu ver se eu consigo ler isso que ainda daria para fazer a própria sociedade fazer um ranking das mais desejadas para ir só pegar e produzir as que já foram pré-aceitas e é verdade e é exatamente isso Gustavo na realidade é a a camiseteria faz isso o primeiro passo é ela pede para que as pessoas submetam ideias de de desenhos para as camisetas e no segundo passo ela pede para que as pessoas votem naqueles desenhos que foram submetidos ela indica que olha isso aqui os 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 desenhistas aqui os artistas que mandaram suas sugestões mandaram essas ideias aqui quais que vocês acham que são as mais interessantes que deveriam ser produzidas né então Gustavo também já merece uma estrelinha aqui porque essa é uma outra forma como a a gente pode ter aí uma uma atuação dos clientes nesse fenômeno de crowdsource diga Daniel professor não sei se é uma forma de crowdsource eu acho que é mas nem um site o HackerOne que você tinha falado é um site basicamente que são empresas que eles pagam não necessariamente a empresa paga tipo ela vai falar do site dela numa lista lá desse site que é do HackerOne Hacker HackerOne tá e daí tipo basicamente qualquer pessoa da internet pode tentar lá tentar formar algo do site para e daí tipo contatar o site e dizer que é errado e aí geralmente o site ele vai e paga coisas que as pessoas conseguiram por lá e daí eu sei que é meio famoso assim na questão de certa segurança e aí tipo às vezes eles pagam dólares e aí tipo não gosto notem que de certa forma essa essa empresa que você está falando eu não conheço mas essa HackerOne essa HackerOne que ela está fazendo ela está se apresentando para clientes em potencial como sendo imagino que seja isso se apresentando como sendo uma empresa que vai ajudar essas empresas a melhorarem as suas defesas contra hackers possibilitando que hackers do bem digamos assim hackers que ela mesmo estimula a tentarem penetrar os firewalls da empresa que eles façam que eles tentem invadir e que quando conseguirem invadir indiquem como que invadiram ali de modo que no fim das contas você está usando a multidão como teste da qualidade dos níveis de defesa da empresa e também como solucionador desses problemas legal Roger o negócio que eles mencionam no artigo que eu achei bem interessante essa parte do crowdsourcing é o negócio do marketing indireto que eles mencionam da pessoa publica a arte dela e fala com os amigos os amigos vão lá votam na arte dela e vão conhecendo são várias camadas de participação da é uma outra camada de crowdsourcing aí é um crowdsourcing para o marketing para ser a propaganda primeiro ele faz o desenho e depois ele faz a propaganda do desenho dele que está lá naquela camiseta daquela empresa mas faz com que os amigos dele vão conhecer a empresa vão conhecer o site da empresa vão inclusive eventualmente comprar camisetas lá acho que é isso Roger sem dúvida nenhuma temos aí mais uma camada de crowdsourcing que envolve a propaganda do site fazer com que mais gente conheça a camiseteria e quem faz isso agora porque Roger por que eles fazem isso por que eles fazem essa propaganda o que motiva eles a fazerem propaganda da empresa no caso era porque eles tem o benefício lá do que sua arte foi selecionada você ganha você ganha você ganha você ganha você ganha você ganha voucher e mais uma compensação financeira além da questão que eles também mencionam do reconhecimento o cara eu ganhei minha arte foi impressa lá aí o cara vai para trás desse benefício e falou bota na minha arte e tal sei lá dou uma camisa para vocês também para esse voucher então ele não está fazendo uma propaganda só do site da camiseteria ele está fazendo uma propaganda para os amigos dele vai lá no site da camiseteria e vote no desenho que eu fiz lá porque eu estou concorrendo ao projetista do enfim o meu design lá está concorrendo para ser uma das camisas que vão ser feitas nesse mês e ele continuou fazendo um serviço de marketing de divulgação porque os amigos dele vão lá para votar no desenho dele e já conhecem já vem outros desenhos também de repente já diz o desenho do meu amigo que é bacana mas tem um outro lá que eu gostei mais ainda ele vai lá vota no desenho do outro também ou compra já uma camiseta então de fato o crowdsourcing pode ser usado também como uma ferramenta de marketing muitas vezes a gente vira ferramenta de marketing de empresas às vezes até sem perceber porque a gente faz isso de uma forma meio claro se a gente pensasse um pouquinho a gente perceberia mas a gente está fazendo aquilo ali para conseguir um benefício para a gente que os nossos amigos votem no nosso desenho e de repente está conseguindo ajudar a empresa a vender mais legal Romulo Ah pessoal eu estava eu acho que até pensando em algo que entra um pouco no documento agora que é essa questão do crowdsourcing mais indireto então eu estava pensando em um exemplo até um pouco mais trivial acho que ali nos anos 2010 a Globo quando ia passar as novelas eles iam passando pesquisas também em relação a algumas pessoas sentiam a novela com determinados personagens e isso acabava não só para dar um parâmetro em relação ao desempenho da novela como um pouco mas tem o micro mandava para cima não sei se dá para me ouvir bem pessoal mas enfim ah não tranquilo mas isso dá um parâmetro não só de pesquisa das pessoas mas os diretores e os organizadores produtores da novela tomavam decisões diretamente não sei lá em Malhação por exemplo em 2013 eu acho que tinha um personagem que ninguém gostava e que a novela só curtou em dado momento porque não estava dando desempenho assim então eu acho que rola esse crowdsourcing de uma forma mais indireta pessoal mas eu queria exatamente como era essa pesquisa que eles faziam era uma pesquisa pela internet ou era uma pesquisa não eu acho que era pela internet pessoal mas eles sempre perguntaram o que você acha do personagem tal o que você está achando da novela ou do último episódio ou coisa assim eles eram ali mas os primórdios da internet é porque lá para trás a gente tinha até perguntei como se fazia isso e depois se for notar o fenômeno Big Brother vai também nessa linha de fazer com que a audiência se envolva mais na produção do próprio espetáculo e acabe dando uma direção para o espetáculo de acordo com os seus interesses e não com o interesse do escritor do roteirista de quem pensou o programa inicialmente eu até acho que de fato quando você falou em 2013 2015 sei lá foi isso nessa época eu diria a Globo é uma empresa que até hoje ainda tem uma certa a Globo é uma empresa a empresa típica do Broadcasting aquela empresa que o Maquia estava dizendo nós temos possibilidade de fazer coisas diferentes disso então não é à toa que ela é da maior forma que ela foi ela teve o seu sucesso a sua trajetória de sucesso essa trajetória de sucesso do passado é a que aponta que faz com que ela às vezes saia tanto do rumo com relação ao que a gente talvez pudesse estar esperando dela nesse momento ela sabia fazer assim eu crio as coisas e jogo para cima de vocês o Big Brother por exemplo já foi uma tentativa da televisão tradicional conseguir ter algum grau de interatividade com os seus com a sua audiência para tentar competir minimamente com a interatividade que as pessoas têm em plataformas com a internet então eu perguntei como é que eles faziam essa enquete essas perguntas porque na verdade o próprio Ibope a medição de Ibope tem medidas que são feitas de formas muito tradicionais ainda mas que já são suficientes para ver a coisa está indo em uma direção que não está interessando para o cliente mas é uma direção de estar tentando envolver está tentando capturar o conhecimento das massas fazer algum crowdsource mas de uma forma assim lado eu diria assim do paleolítico em termos do que outros estão fazendo ou do que podem fazer aqueles que estão completamente em um ambiente digital mas sem dúvida nenhuma já era uma tentativa nessa direção o que mais que vocês viram aí de então nós já vimos aqui agora quando as pessoas são chamadas a emitir um parecer ou a votar numa estampa de camiseta o que elas estão fazendo aí é crowd os gringos chamam isso de crowd evaluation que é a avaliação pelas massas as massas avaliando a qualidade do produto dizendo eu quero esse aqui e não aquele ali eu vi também nesse caso da camiseteria crowdfunding crowdfunding é quando você põe as massas a multidão para financiar o teu projeto alguém consegue me explicar como é que se deu o crowdfunding da camiseteria quem vai fazer quem faz o desenho vai comprar pode ser que o artista que está desenhando ele vai comprar mas ele faz isso aí mas pelo que eu entendi aqui da explicação do texto quem faz a camisa ele faz por vários motivos ele faz porque ele vai ganhar um bônus ele vai ganhar algumas camisetas vai ganhar um bônus lá mas talvez até ele vai ganhar ele poder colocar no currículo dele que ele teve uma camiseta dessa marca aqui que para um desenhista um desenhista industrial por exemplo pode ser que seja algo bacana a gente vai dizer aqui pô eu vou colocar lá fiz o desenho uma camiseta o que vale isso no currículo para nós para quem está aqui na computação não significa muito mas para quem está lá no design pode ser assim olha essa é uma pessoa que já fez projetos que foram avaliados e validados pelas multidões da internet que é alguém que está meio sintonizado vamos lá eu acho que tem um negócio que não parece você falou daquele Microsoft que é ali no quarto ele é bem parecido da sala de computação e tem também empresas que ele encontra programadas só para fazer alguns projetos mas vamos focar aqui eu quero saber da camiseteria como que a camiseteria fez crowdfunding acho que o Roger estava com a mão levantada ali tem um momento que ele está falando não lembro se é na entrevista ou se é no texto mas ele fala que dava não sei quantos mil e eles juntando o dinheiro na galera na minha empresa dava sete mil aí eles juntaram todos os amigos que eles tinham e falaram vocês meio que compram um adiantado número X de camisa os amigos investiram então sei lá equivalente para umas 10 cada um e daí quando a empresa estiver funcionando a gente entrega as camisas mas a gente precisa desse dinheiro é meio como um kickstarter se você for pensar é bem isso Roger já ganhou a segunda estrela do dia porque é bem isso o crowdfunding que aconteceu aqui foi eles não tinham os donos da empresa lá no início eles tinham uma ideia mas não tinham nem o dinheiro para comprar o equipamento que eles precisavam eu estava mostrando ali para outra para outra turma que a camiseta normalmente é um processo ou fazer estampagem em camiseta é um processo que tem um grau de sofisticação relativamente baixo você não precisa ter quer dizer fazer uma fábrica de camisetas você pode fazer uma fábrica ele falou em sete mil nem lembrava mais valores mas você pode fazer uma fabriqueta de camisetas com 10 mil reais e pode fazer uma fábrica de camisetas com 10 milhões de reais talvez mais do que isso depende do grau de sofisticação em geral o que você precisa é pelo menos algum equipamento para fazer as estampas e o processo mais usado para fazer para imprimir estampas em camisetas é o que se chama de silk screen ou tela de seda vocês já viram uma tela de silk screen? conhece esse processo? é deixa eu mostrar aqui para vocês eu peguei lá esse cara que está mostrando o vídeo está em pé aqui mas é já é vídeo para tiktok coisas que aprendemos depois que viramos empreendedores que não podemos fazer nada com pressa só para agradar o cliente se não tem para fazer não fazemos é melhor isso do que fazer algo de péssima qualidade o cliente sempre vai querer para ontem mas você tem que estabelecer seus limites trabalhe com prazo e ordem de serviço assim se tiver algum imprevisto vai ter tempo para resolver o que esses caras estão fazendo aqui é o tal do silk screen essa tela azul que está aparecendo em cima que ele passa e aí passam a tinta em cima é a tela que permite Roger acho que teu teu ah tá aberto acho que ele está aberto tá então então essa tela é a tal da tela de silk screen e cada vez essa tem uma camiseta ali e depois ele passa a tela em cima e passa um rodo em cima da tela e a tinta só passa em determinados pontos da tela e como é que se faz isso aí basicamente essa tela que ele põe ali em cima é uma tela que ela é eles colocam uma tinta fotossensível aí colocam o desenho que eles querem que seja impresso depois eles colocam esse desenho em cima dessa tela com essa tinta fotossensível e expõe essa tela à luz depois que você expõe ela à luz as partes que ficaram que foram queimadas pela luz a tinta fica seca e não sai e as partes que ficaram escondidas embaixo de uma linha preta por exemplo você consegue lavar e daí você lavando como a tela é de seda ela é permeável a água é permeável também uma tinta mais líquida então é assim que funciona acho que você tinha um outro vídeo só por curiosidade aqui mas esse aqui mostra o cara fazendo um silk a parte que apareceu ali o motoqueiro é a parte que estava aqui na tela nessa tela que ele baixa essa tela a parte que apareceu em preto não é uma camiseta é só um desenho mas enfim a parte que ficou em preto é porque a tinta preta conseguiu passar pela tela de silkscreen passou nessas partes não passou o que ficou em branco porque essa parte em branco estava impermeabilizada mas notem que é um equipamento simples a princípio vai ficando mais sofisticado se você quer imprimir em várias cores basicamente você for imprimir em várias cores você vai precisar de várias telas dessas imprimir antes de uma cor depois na outra depois na outra e você vai precisar também fazer um ajuste muito certinho porque a peça que você quer imprimir tem que estar bem enquadradinha para que a impressão da nova cor saia exatamente onde ela tem que sair não vai ficar uma imagem deslocada em relação a outra mas enfim só queria mostrar esse processo e como o Roger salientou lá lá no início os caras não tinham dinheiro nem para comprar o que eles 7 mil reais eles precisavam lá para comprar umas telas dessas para começar a fazer botar a operação deles em funcionamento e aí como que eles fizeram eles fizeram crowdfunding foram lá para a multidão entre aspas a multidão nesse caso não dá para ser uma multidão completamente desconhecida foram lá para os amigos deles pediram vamos fazer uma vaquinha aqui vocês cada um dá aí o dinheiro que seria equivalente ao custo sei lá de 5 camisetas se fosse comprar ali na loja e assim que eu botar o meu processo para produzir aqui tudo eu produzo entrego 10 camisetas para vocês então de certa forma foram os os amigos viraram meio que investidores e o retorno deles seria um pagamento em camisetas assim que a fábrica estivesse em condições de operar mas não tem crowdfunding todos esses termos crowd alguma coisa eles são mais ou menos recentes por isso que eu perguntei lá no início da aula se vocês já tinham ouvido falar em crowdsourcing são termos recentes porque eles são são formas de você conseguir fazer com que alguma atividade seja realizada que não estavam disponíveis para para as empresas há 30 anos atrás porque elas não tinham esse grau de conectividade possível com clientes ou clientes em potencial hoje é muito fácil para qualquer um fazer uma solicitação a essas massas da internet é claro precisa ter algum tem que ter alguma competência em motivar essas pessoas a participarem do projeto mas pelo menos é relativamente fácil a gente conseguir fazer com que a nossa ideia seja exposta a mais gente no passado não era e isso inclusive motivou a minha área de pesquisa aqui na universidade que é inteligência coletiva o fato da web web 2.0 permitir que a gente tenha um contato facilitado com grandes quantidades de pessoas pela internet possibilitou que a gente viesse a falar de inteligência coletiva de um jeito que também nos falava antes embora se a gente for pensar bem inteligência coletiva é algo que existe desde que os humanos existem nós somos o homem diria lá o filósofo não sei se foi um dos gregos lá falou que o homem é um animal social quem que é quem sabe vamos no grande oráculo aqui né o homem é um animal social ou o homem é um animal político quem falou isso nós o Aristóteles tá vamos então por que o homem é um animal social desde desde sempre porque a gente como humanos sempre percebeu que é mais fácil ou tem muitas coisas que faz mais sentido fazer em equipe do que individualmente é um tio de estar forçando vocês lá pro trabalho em equipe e tem muita coisa nessa vida que ele consegue mais facilmente se fizer em equipe do que individualmente é um inclusive aprendizado aliás uma das palavras que o que o chat GPT me ensinou aqui né eu não fui verificar sei lá se de fato ele acaba sendo utilizado lá pelo pessoal da educação por exemplo né mas faz sentido ele falou olha uma coisa que existe hoje é o crowd learning é você aprender com as com as massas ou aprender em massa né em uma massa de pessoas né então as nossas tecnologias de hoje facilitam que a gente entre em contato com essas multidões e utilize os esforços dela inclusive faça com que os esforços das multidões sejam pequenininhos quando a gente pensa em cada indivíduo de modo que não fique difícil para as pessoas colaborarem com um projeto né antigamente talvez fosse mais difícil você coordenar atividades de tanta gente e mesmo quando você conseguia coordenar as atividades das pessoas ainda exigia-se um esforço grande de cada uma delas né agora por exemplo se você fazer aquela propaganda ali que acho que o Roger disse que a camiseteria solicita que os próprios desenvolvedores das estampas façam os seus amigos é provável que você tivesse um botãozinho lá no site da camiseteria o propósito a camiseteria já não existe mais tá então é mais um daqueles exemplos aqui que belos exemplos de ideias de como fazer as coisas mas por algum motivo a implementação não foi tão bem sucedida ou no meio do caminho ela se desviou né mas o que eu estava dizendo aqui que nessa nesse envolvimento dos 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 clientes aí pra pra ajudar a fazer as coisas hoje pela pela internet ficou muito fácil ficou muito fácil pra uma empresa como essa chegar lá e perguntar pras pessoas assim você você quer divulgar o seu trabalho a questão que você criou pros teus amigos pra que eles venham votar aqui no na sua imagem pra que de repente você ganhe esse concurso se você disser que sim aqui autoriza que eu tenha acesso a sei lá os seus contatos naquela na época disso aqui de ver sei lá o whatsapp o whatsapp não o facebook né se autoriza que eu tenha acesso já tenho acesso aqui já sugiro que você mande essa mensagem pra eles ou enfim a rede que for lá a ideia é torne o esforço das pessoas o mínimo possível o menor possível e aí você vai ter mais chance de que elas colaborem com você tá então nós fomos lá ver no depois de pensar nesses diversos tipos de colaboração das pessoas na internet com as empresas aqui a gente foi perguntar lá pro chat GPT se ele sabia de outros outros termos ele podia indicar outros termos que se referissem também a algum fenômeno parecido com o crowdsourcing então eu perguntei pra ele eu falei assim crowdsourcing crowdfunding crowd evaluation são alguns termos que se referem a possibilidade de envolvimento dos clientes e outros internautas na construção de valor para uma empresa você conhece outros termos que se refiram a formas de envolvimento das massas nas atividades que tradicionalmente são feitas por uma empresa daí ele me respondeu de novo temos que tomar todo o cuidado com respostas de uma inteligência artificial quanto possível espero que a gente faça isso por muito tempo ainda porque eu tenho medo que daqui a alguns meses a gente já diga puxa já certa tanto que dá pra confiar a resposta que o chat GPT dá pra nós hoje ela é baseada em inteligência artificial conhecimento que ele adquiriu das enormes quantidades de dados que ele triturou pra chegar até aqui mas ele também faz muito talvez a grande competência dele seja mais trabalhar com as palavras e entregar um texto que pareça coerente em termos de estruturação pra gente e talvez até inclusive usando as próprias palavras e ideias que a gente passa pra ele que a gente não tem certeza se são corretas ou estão corretas por isso tudo que aparece aqui merece ser verificado então ele diz assim sim existem vários outros termos que descrevem formas de envolvimento das massas em atividades tradicionalmente realizadas por empresas aqui estão alguns o próprio crowdsourcing aproveitamento da inteligência coletiva pra resolver problemas criar conteúdo ou gerar ideias esse nós já tínhamos discutido o crowdfunding financiamento coletivo de projetos ou empresas por meio de pequenas contribuições de um grande número de pessoas também já tínhamos discutido e os dois aconteceram aqui no caso da camiseteria crowd evaluation uso de avaliações de um grande número de pessoas para determinar para determinar a qualidade ou valor de um produto serviço ou conteúdo isso aqui apareceu aqui as pessoas avaliando as artes e dizendo aquela ali eu compraria essa outra aqui talvez não dando nota para elas não sei exatamente qual era o formato dessa votação mas enfim definindo quais seriam quais os quais os desenhos mais interessantes para serem produzidos aliás esse crowd evaluation já tinha aparecido para nós lá também na 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 estava discutindo na aula na aula anterior aí algumas até alguns desses negócios na internet a a amazon.com por exemplo usa muito os próprios usuários que compram produtos na empresa para fazer avaliação 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 desses produtos é um tipo de crowd evaluation eu avalio o produto que eu comprei e digo o que eu achei dão parecer ali e notem algo que é muito útil para outras pessoas porque quando quando a empresa que faz um produto diz quais são os atributos as qualidades daquele produto é sempre uma opinião chapa branca o cara está querendo vender isso aí quando alguém que comprou aquele produto fala a gente diz olha é alguém que não tem nenhum interesse comercial envolvido ele está dando opinião sincera dele pode estar distorcida enfim mas é a opinião daquela pessoa vale a pena levar em consideração e na 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 amazon eles tem essa avaliação então das dos produtos alguém podia pensar assim puxa mas uma empresa vai querer que o cliente fique botando a boca no trombone lá para falar falar bem claro que a empresa gostaria mas talvez falar mal do produto na internet para todos os outros verem não é arriscado isso não porque a amazon não é a fabricante de nenhum desses produtos ela só vende o interesse da amazon é vender vender produtos não interessa que produtos então se os clientes estiverem dizendo que o produto é ruim é até bom para a amazon saber disso porque ela vai botando aquele fornecedor meio descanteio lá dizendo olha você melhora esse teu produto para que os clientes fiquem mais satisfeitos ou eu não vou mais te apresentar porque você queima o seu filme mas queima o meu também mas notem que tem um outro nível de crowd evaluation que também é feito pela amazon que é a avaliação das próprias avaliações eu fiz uma avaliação no produto que eu comprei e depois você que quer comprar o produto vai lá e avalia a minha avaliação me diz se essa avaliação foi útil ou não para a tua tomada de decisão então já tínhamos discutido um pouco essa crowd evaluation na aula anterior e tínhamos discutido também naquele caso lá da da Microsoft que usa clientes que são conhecedores dos seus produtos para atuar como fornecedores de suporte para outros para outros clientes e aí a Microsoft faz uma avaliação a Microsoft pede para que aqueles que são ajudados deem uma nota façam uma avaliação de quem ajudou e daí quando essa avaliação é boa a Microsoft atribui àquele colaborador lá um título ali de Microsoft velho partner ou coisa do gênero que pode ser útil para essa pessoa que nos vendeu vender os seus serviços para terceiros ou quartos porque os terceiros ela entregou de graça crowd testing envolvimento de um grande número de pessoas para testar produtos ou serviços especialmente no desenvolvimento de software desenvolvimento de software todos nós já participamos disso em alguns casos conscientemente e em outros casos sem saber ou pelo menos talvez até sabendo se a gente pensar mas sem notar toda vez que um software que você tem na tua máquina sei lá para de funcionar e emite uma telinha de erro e se você tiver concordado em enviar essa telinha de erro pela pela internet o que você pode ter feito sem nem sequer ter percebido direito junto com outras coisas o fornecedor pode saber ele vai de repente ele vai ter informação do erro que aconteceu na tua máquina talvez ele não consiga também acesso a informações qual era o processador que você tinha ali qual era o sistema operacional que você estava rodando de repente o que mais estava rodando em paralelo na tua máquina para ele conseguir fazer um diagnóstico e tentar identificar qual foi o problema e eliminar aquele problema para você mesmo e para outros no futuro ou pelo menos numa próxima versão do software e esse crowd testing chegou num nível nos dias de hoje que as empresas no passado elas lançavam um produto beta para alguns clientes que ainda se sentiam privilegiados de ter acesso ao produto antes dos demais mas que no fim das contas estavam funcionando como beta testers e depois esses testadores ajudavam a empresa a depurar os erros os problemas que tinha ali antes do produto ser disponibilizado para o mercado de massa hoje a maior parte das empresas já considera que qualquer versão do seu produto é sempre beta o meu produto não é livre de erros e você deve ficar satisfeito de ter um produto cheio de erros porque dessa forma você pode ter acesso ao produto mais cedo e o que nós vamos fazer nós vamos à medida que formos notando e descobrindo esses erros nós vamos corrigindo e você vai nos ajudar a corrigi-los mesmo que não saiba que está fazendo isso então se crowd testing hoje acontece o tempo todo nós não temos mais versões de produtos de software muitas vezes o que nós temos é um produto que está em constante aprimoramento sempre sendo melhorado e atualizado com base nos erros que serão reportados pelos próprios usuários crowd creation parece um termo também mais genérico tão genérico tão grande como o próprio crowdsource é o primeiro que apareceu ali em cima eu não tinha ouvido falar não lembro de ter ouvido falar em crowd creation antes dessa forma aqui mas sempre eu diria assim vamos olhar para o chat GPT sempre com algum nível de suspeita a gente pode ir lá no google scholar ou no google acadêmico e procurar por exemplo por crowd crowd creation vamos ver o que ele se lê tem esse autor aqui que escreveu em 2012 um artigo sobre crowd sourcing crowd funding crowd voting e crowd creation ou seja o próprio google desculpa o próprio chat GPT deve ter acesso a alguns desses então crowd creation é vou deixar uma palavra que aparecia aqui um crowd creation como uma dimensão do crowdsource então é um termo que aparece aparentemente existe eu gostava do tempo que a gente chegava lá no aqui o google acadêmico ainda faz isso ele dizia assim aproximadamente 1550 resultados não é muita coisa por isso que eu nunca tinha ouvido falar desse termo 1500 referências que ele achou aqui o google não tem mais isso de mostrar quantas vezes mas se eu colocar aqui crowd funding crowdsourcing só para fazer uma comparação desde que nós chegamos a 232 mil então seguramente crowdsourcing é um termo bem mais utilizado do que crowd creation então vamos usando o chat GPT como uma ferramenta que permite a gente explorar termos e tudo mas eu não usaria crowd creation agora até porque provavelmente tudo que você vai poder explicar por crowd creation que é um termo relativamente genérico você vai conseguir explicar melhor usando outros termos talvez o próprio crowdsourcing enfim ah é será que pode ser que eu tenha feito alguma coisa eu vi hoje eu não sei se foi hoje ou ontem eu vi uma reportagem dizendo que o o google buscas acabou hoje ele está aqui ainda mas acabou eles estão fazendo uma mudança radical no sentido de não fazer mais ele não vai mais usar aquele algoritmo tradicional lá de baseado principalmente nos links que foram sendo feitos pela humanidade a outros sites teoricamente se o teu site aponta para um outro aquele outro é mais importante que o teu sobre aquele assunto foi assim que digamos assim o algoritmo que o Larry Page o Brim que eles usaram lá no início do google que já está muito modificado eles agora vão injetar inteligência artificial aí dentro também ou seja nós já não vamos mais ter resultados que os resultados do google também sempre foram resultados ele não sabe exatamente o que que levou a algo a aparecer antes na frente dos nossos olhos é um algoritmo mas enfim mas enfim ele levava a gente a ver alguma coisa que alguém tinha feito agora pelo que eu entendi não sei se nos próximos dias nos próximos meses mas ele vai nos levar a uma construção de inteligência artificial que talvez possa alucinar tanto quanto quanto qualquer outra inteligência artificial até o momento crowd voting nós vimos ali não tinha então crowd voting é uma crowd voting talvez seja uma especificidade do crowd evaluation crowd innovation também me parece assim meio como o crowd creation aqui é um termo que parece possível mas eu procuraria lá também no google acadêmico lá para ver o quanto o termo tem sido usado porque um termo ser possível e as pessoas entenderem que ele significa algo já é útil para a gente se a gente usar esse termo mas a gente tem que procurar estabelecendo padrões na linguagem que já tem um termo que está sendo usado priorizamos aquele e ele vira uma linguagem comum senão é sempre precisando de uma definição termos que ainda pouca gente usa a gente pode dizer assim estou cunhando um termo aqui mas ele vai dizer estou cunhando esse termo para significar isso ou aquilo e aí toda vez que alguém ler aquele termo vai ter que procurar qual é o significado disso depois que algo é usado por muita gente já vai dizer agora não preciso mais explicar o que é porque todo mundo já sabe aqui apareceu aquele termo que eu já tinha comentado na crowd learning de novo eu não gosto não olho aqui para o chat GPT como compro isso aqui direto não ele está me sugerindo algumas coisas que me permite que eu vá que eu pegue esses termos aqui e de repente deixa eu dar uma olhadinha lá também no Google Acadêmico ele fala de crowd learning um pouquinho o termo por isso que eu não conhecia 1.120 resultados apareceram aqui tudo bem tem um cara aqui que escreveu um texto mas aparentemente não não teve o impacto porque e depois tem que ver se as pessoas quando alguém está falando de crowd learning aqui é o mesmo que é o mesmo significado de alguém que está falando em outro artigo de novo crowd learning não me parece ser um termo assim tão tão bacana para a gente usar para falar dessas especificidades do crowd do crowdsourcing crowdshipping nunca tinha ouvido falar mas esse aqui eu procurei com outra turma e embora ele tenha uma quantidade relativamente pequena só dois mil e poucos crowdshipping já parece uma coisa bem específica o que ele pensa nisso aqui é usar uma multidão para fazer a entrega de um produto e aí que eu começo a pensar assim poxa isso aqui tem oportunidade para que empresas criem um negócio a partir disso ao invés de você contratar os correios ou sei lá ou uma empresa dessas de entregas você pode até fazer um negócio mais ou menos tipo Uber baseado nas pessoas pô Alexandre mora lá no AU eu tenho que levar alguma coisa aliás não é nem ele mora no AU ele mora no AU nessa quadra aqui então tem um outro cara que nessa quadra tem uma coisa que precisa ser entregue não tem muita urgência para dar um tempo de conseguir coordenar essas coisas tem que entregar lá no Boqueirão mas eu sei que o Alexandre vai vai Boqueirão não sei como onde você mora Centro Centro não tem graça Daniel onde você mora Auer Auer então Auer Auer está melhor aqui ele sabe que o Alexandre mora no AU que o Daniel mora no Auer e ele tem quem está fazendo esse crowdshipping aqui sabe que a gente vai se encontrar de tarde porque o Daniel tem aula comigo aqui então Alexandre você passa na casa do teu vizinho pega um pacote lá traz para a aula entrega para o Daniel e daí o Daniel vai entregar para o vizinho dele lá tá de novo se isso aí vai ser se dá para fazer um negócio disso aí e tornar isso aí lucrativo eu acho que nesse formato talvez não até porque em geral as pessoas que querem entregas querem tem pressa então não vão ficar esperando a gente conseguir coordenar o Daniel tem aula com o Alexandre na segunda e na sexta então pode só mais mas talvez dê para fazer um crowdshipping para algum tipo de entrega de algo que seja por exemplo que as pessoas não vão fazer por dinheiro vão fazer por amor ou glória alguma coisa social alguma coisa que de repente eu vou dizer poxa eu não me importo de fazer isso me dá até a chance de conhecer meu vizinho que aparentemente também está envolvido em alguma coisa ligada a uma voação e eu vou entregar isso aqui para o meu aluno que também aceita que também participa dessa corrente vamos supor lá e aí não precisa ser entregue não precisa ser uma coisa tão imediata mas pode funcionar desse jeito diga Caio professor o que o Uber tem feito o iFood também na entrega de comida de itens de supermercado não conta com isso? como o crowdshipping eu diria assim o Uber não deixa de ser para fazer entregas não deixa de ser uma ferramenta de crowdshipping porque de fato ele pega pessoas que estão de fato muito bem lembrado o Uber faz crowdshipping também o Uber esse Uber delivery obviamente não o Uber de passageiros é um exemplo melhor eu estava tentando criar aqui um exemplo mas você deu um exemplo que é isso aí o Uber faz crowdshipping no modelo de negócios for money quem está participando não é um grande valor mas como a pessoa vai fazer várias entregas e tudo vale a pena de ficar circulando de um lado para o outro e talvez seja inclusive tem vários motivos pelos quais alguém pode se interessar por fazer isso acho que tem inclusive gente que vai dizer assim eu quero fazer isso a minha vida inteira eu quero que você seja o meu trabalho acho que a maior parte das pessoas ia dizer assim não eu quero que você seja o meu trabalho mas por exemplo enquanto eu sou estudante e eu preciso eu só posso de repente eu preciso de 6, 8 horas por dia para estudar eu só tenho tempo lá 2, 3 horas então talvez eu possa fazer isso que é um bico que garante que eu vou ter o que comer sei lá eu garante que eu vou ter um dinheirinho para sair com a namorada o que quer que seja já viabiliza já pode viabilizar o modelo do negócio voltamos ali só para ver o que mais que ainda tinha me sugerido aqui e por fim ele ainda sugeriu aqui mais um termo aqui crowd management eu vim brincar com os termos aqui porque cada dia que passa eu vejo um crowd alguma coisa diferente e isso está acontecendo simplesmente porque está cada vez mais fácil envolver as pessoas para fazer coisas para a gente a camiseteria é uma empresa que foi construída dentro de uma filosofia de dá para botar os outros para trabalhar para mim fazer tudo para mim desde financiar o meu negócio fazer projetar projetar e realizar as estampas avaliar a qualidade das estampas fazer o marketing a propaganda das minhas camisetas quer dizer é um modelo muito baseado nesse tipo de lógica que é uma lógica muito mais fácil de ser aplicada hoje porque nós estamos todos conectados e é fácil se aproveitar das multidões pedindo pequenas coisas de cada um você veja aqui os próprios projetistas das camisas aqui a camiseteria não está pedindo que ele seja um projetista exclusivo se fosse isso ele ia ser um funcionário ele está dizendo você quer toca a tua vida aí mas se tiver uma ideia legal e quiser submeter aqui você ganha os troquinhos aí vai ganhar lá aquele bônus uma graninha vai ganhar cinco camisetas e às vezes as empresas encontram uma coisa mais bacana ainda vou entregar uma coisa que não tem custo nenhum para mim você vai poder colocar no teu currículo lá que você teve uma camiseta escolhida aqui nessa plataforma da mesma forma que alguém se orgulha de trabalhar de graça para o Microsoft simplesmente para poder algum dia ser chamado de Microsoft velho partner e vender seus serviços para outros clientes depois então acho que é isso aqui mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês deixa eu ver aqui quem que já tem já tem com os pensões estrelados de hoje Caio Gustavo Daniel Roger duas vezes Romulo mais alguém quer dar um pitaco aí de alguma coisa que chamou a atenção no artigo que merece ser discutido com a turma não gente eu sempre fico meio preocupado com essa quando vocês tem essa inclinação a não ganhar uma estrela que está sendo dada de graça assim é só dizer qualquer coisa que apareceu no texto e eu fico incomodado porque a impressão que eu tenho talvez seja a realidade talvez muita gente não tenha lido mas de novo eu diria o que vai diferenciar vocês decisirão de outras pessoas sendo formadas em cursos de computação Brasil e mundo afora é o nível de dedicação que vocês colocarem para esse negócio aqui diga Caio professor nas questões para reflexão você colocou uma lá que eu não consegui responder precisamente você perguntou a diferença entre o primeiro conceito de cocriação no início quando ele foi cunhado e depois eu fiquei com a impressão só de que no início ele era um termo meio vago as questões de reflexão do do artigo desculpa eu peguei as questões erradas aqui do me pareceu que o primeiro o termo primeiramente era vago era um termo geral para todas essas coisas para todo esse tipo de colaboração do segundo e por último ele era a cocriação conforme o Roser e tal e depois pelo prahalad é isso essa pergunta 8 isso vamos voltar lá para eu estar bem eu acho que é nesse ponto aqui os avanços da tecnologia de informação geral em especial a web 2.0 levaram a um avanço no conceito de cocriação um processo como que o Roser chamava ele um processo ativo criativo e social baseado na colaboração entre os produtores e usuários iniciado por empresas para gerar valor para os consumidores essa aqui era a visão que o Roser tinha que eles desenvolveram em 2009 daí ele diz aqui apesar de concordarem com a visão mais tradicional de cocriação de prahalad e rameu a Roser e rameu desejam chamar atenção para determinados aspectos o primeiro ponto de atenção desse conceito revisado é o fato de que os usuários agora terem capacidade de colaborar de forma mais atuante quando o prahalad e o rameu lá em prahalad e o rameu lá em 2000 falavam em cocriação o nível de envolvimento que esses autores colocavam como exemplo de dão para ser feito por parte do cliente era muito menor então o primeiro aspecto é esse hoje o cliente se envolve muito mais o segundo aspecto destacado é que as trocas passaram a ir muito além da busca por redução de custos ou aumento de eficiência que era uma outra coisa no início as empresas pensavam em cocriação elas pensavam cara a grande sacada disso aí é que eu faço o cliente trabalhar ao invés de eu ter que trabalhar e quando eu boto o cliente para trabalhar significa que eu posso liberar os meus funcionários aqui ou seja eu vou gastar menos não é uma questão a grande questão aqui não é gastar menos a grande questão é conhecer mais o que o cliente quer é a mesma coisa que acontece muita gente pensa assim quando você vai fazer terceirização você está terceirizando porque você quer gastar menos porque é mais barato fazer com um fornecedor externo não até pode ser isso mas essa é a visão mais tradicional a visão mais Michael Dell seria assim eu vou pegar o cavalinho campeão não vou ficar eu vou terceirizar porque tem gente que faz melhor que eu faço esse negócio então embora ambos possam ocorrer na cocriação a criatividade e a inovação aparece agora com questões centrais e daí por fim o terceiro elemento percebido por Roser Ehrali está diretamente relacionado à capacidade da web 2.0 de integrar as pessoas em um contexto de rede então agora nós falamos de cocriação em rede consiste na formação de uma estrutura social sustentada por plataformas online em seu estágio mais avançado a cocriação se torna um processo não mais em um nível de relações entre o indivíduo e a empresa mas um nível coletivo gerando comunidades online trabalhando então eu diria assim só que é o que aconteceu aqui foi simplesmente que as nossas as tecnologias estavam disponíveis lá para Halari e Hamaswami em 2000 ainda estavam muito ligadas ao que a gente chamava de web 1.0 é engraçado de falar em web 1.0 porque ela nunca foi cunhada com ninguém quando vai criar uma primeira versão era a web a web 2.0 é que veio a ser exatamente a mesma web de antes mas sendo percebida de uma forma a envolver o cliente a deixar que o cliente participasse daquele diálogo e não uma web broadcasting a primeira web ela continuava com aquela lógica da televisão eu o gerador de conteúdo cria o seu website publica aquele website a web 2.0 vem com a possibilidade de não, eu não vou publicar um website que tem só a minha marca lá eu vou a minha marca que eu digo assim o que eu quero dizer eu vou criar um espaço onde eu digo alguma coisa e meu cliente revida então eu vou criar espaços de fórum e notem as ferramentas do web 2.0 são fórum wiki blog você cria um blog tudo bem você fala no teu blog mas as pessoas comentam e aí você comenta o comentário delas ou você gera a próxima a próxima entrada do teu blog a partir dos comentários que você recebeu então muito mais esses caras que em 2000 eles tinham pouca visão ainda de o quanto essa cocriação podia avançar para ser realmente envolvendo o cliente de uma forma ativa o cliente botando a mão na massa vamos ver se tem mais alguma coisa de novo quando eu escrevo essas questões para reflexão eu estou assim mais ou menos lendo o texto e dizendo falou disso depois falou disso para vocês para vocês terem uma noção e tem horas que talvez até fique parece que é muito detalhe assim por exemplo eu jamais vou perguntar para vocês uma questão de prova de que forma um conceito desse aqui evoluiu de um autor para o outro até porque juro nem eu vou lembrar o nome desses autores daqui a duas semanas alguns deles sim outros não jóia bom algo mais gente então vamos fazer o seguinte deixa eu já combinar com vocês o que nós vamos fazer na próxima aula nós vamos começar a falar de negócios digitais tantas aulas essas aulas do capítulo 9 como as do capítulo 10 são aulas que precisam ser o conteúdo que vocês estão lendo e até o que eu estou falando aqui vocês tem que entender tem que pensar o seguinte quem está falando para vocês negócios digitais aqui é alguém que detesta redes sociais e portanto alguém que está perdendo a oportunidade de fazer até de entender os negócios digitais possíveis a partir de hoje nos dias de hoje então nós estamos falando de fundamentos e por isso os fundamentos continuam sendo essas ações aqui começaram tanto as possibilidades de criação de intimidade virtual como na sequência aqui a possibilidade de negócios digitais começaram com uma tela grande e foram parar no smartphone tem uma série de questões inclusive geracionais envolvidas aí vocês lembram como eu fiquei surpreso quando no outro dia no outro dia aqui eu perguntei alguma coisa para vocês e eu imaginei que aquilo lá ia ser procurado no Google e vocês chegaram com uma resposta do TikTok e o TikTok funcionou bem também e o TikTok é um lugar onde eu diria alguém da minha geração nem sonha em entrar só que o fato da gente não sonhar em entrar também significa que a gente não tem muito a falar sobre sobre o que está acontecendo lá que vai mudar a forma como a gente vai pensar o que vai ter que fazer no futuro hoje quando eu estava mostrando aqueles vídeos ali do Silkscreen já um aluno já falou professor você sabe porque isso aí está em pé eu falei bom, está em pé porque alguém já está pensando em assistir YouTube numa telinha pequena isso me parece óbvio você já está no formato é a tentativa do YouTube agora competir com o TikTok o YouTube está tendo que permitir vídeos curtinhos então são coisas que percebam entendam que a minha capacidade de olhar para isso aqui e fazer análise ela vai só até um determinado ponto a partir dali esses capítulos aqui principalmente eu diria vocês olhem porque eu estiver falando assim como sendo fundamento fundamento a gente construiu outras coisas em cima disso mas saibam que provavelmente os negócios digitais com os quais vocês vão estar envolvidos vão ser muito diferentes dos negócios digitais com os quais eu me envolvi e tentei entender então o que mais que então vamos ver isso aqui olhem para isso aqui pensando foi escrito pensando numa tela grande algumas coisas já se ajustaram até linhas menores a cabeça do professor não eu confesso que eu sonho em poder desistir completamente da tela pequena acho que eu vou a hora que eu decidi virar um ermitão de vez vai ser assim desliguei meu celular e não ligo mais não é absolutamente impossível nos dias de hoje mas assim desliguei meu celular hoje depois da manhã eu abro lá ver se tiver alguma coisa importante eu tento falar com as pessoas talvez eu ainda consiga fazer isso acho que vocês não vão conseguir então é bom vocês pensarem esse negócio de itais um pouco além do que a gente pensa aqui de qualquer forma a gente dividiu esse material em duas partes na primeira parte aqui nós vamos discutir o capítulo 10 então vocês tem para segunda-feira leitura do capítulo questões para reflexão e o vídeo lá de 2018 e na segunda aula desse capítulo nós vamos falar um pouquinho de basicamente mercado livre mercado livre já é uma empresa que começou com vendas na tela grande mas conseguiu fazer uma migração para tela pequena até porque está lidando com varejo e varejo é relativamente fácil fazer isso então na segunda aula da semana nós nos focamos aqui tá bom Música Música Legenda Adriana Zanotto